Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, para benizar a comissão organizadora, sua Elisabeth de Farmanguinhos, e a nossa contribuição para esse tema, vocês estão me ouvindo? Estão todos ouvindo? E a contribuição para esse tema é justamente desenvolvimento e produção e transferência de tecnologia de biolarvicida específico para o controle de vetores. Ali eu coloquei dengue, zika, chikungunya, mas à frente eu vou mostrar para vocês que não só o Aedes, mas outros vetores também que nós desenvolvemos biolarvicidas. Então foi uma solicitação, a Fiocruz recebeu essa solicitação de desenvolvimento desses produtos, e Farmanguinhos, que é a unidade onde eu estou lotada, atendeu a essa demanda, a GESTEC gerenciou e negociou a tecnologia, e a BR3, a agrobiotecnologia, atendeu ao edital público, dando origem então ao processo de transferência de tecnologia. A ideia inicial era justamente desenvolver e produzir na própria Fiocruz, isso há alguns anos atrás. E a limitação foi relacionada a processos dos assuntos regulatórios. Nós não tínhamos então licença para domes sanitários. Então a resolução foi desenvolver os produtos, mesmo assim, não internalizando a produção, mas o desenvolvimento. E o resultado disso foi o desenvolvimento desses inseticidas à base de BTI e BS, específicos para o controle de filariose, dengue e malária. E a estratégia institucional era justamente ofertar a tecnologia e buscar parceiros externos para que essa tecnologia pudesse então ser comercializada. A principal justificativa, já muito bem descrita por os colegas, era justamente o aumento da resistência a inseticidas químicos, e classificados como pesticidas químicos. Então a ideia de controle de vetor, ela vem lá da área de agrícola. Então a ideia de se montar, de se desenvolver inseticida biológico, ela foi na época um pouco audaciosa nesse sentido. E para tentar reduzir esse impacto ambiental causado por essa resistência a inseticidas químicos. Os fatores limitantes ao uso de produto biológico, a falta de credibilidade quanto ao uso de produto biológico, se dava através da instabilidade e da baixa persistência dessas formulações. Ou seja, as formulações são o ponto-chave, o desenvolvimento de formulações nessa linha de produtos, é justamente o ponto-chave para que a instabilidade seja vencida e a persistência do ambiente aumente. Então nesse sentido, foi que Farmanguinhos imaginou produtos que tivessem maior especificidade ao ambiente dessas larvas e características próprias também desses vetores. Algumas desvantagens também foram também observadas e tentamos resolvê-las durante o desenvolvimento. como por exemplo, ali a ação inicial é considerada lenta em comparação a um produto químico por ter início apenas de uma a duas horas de exposição. Já um produto químico, não. Em alguns minutos você vê a reação dele sobre as larvas. O armazenamento também, em relação à temperatura e a radiação solar. São problemas também que foram resolvidos durante o desenvolvimento desses produtos. E a questão da especificidade e seletividade, praticamente, são características importantes e que eram, vamos dizer assim, suprimidas devido à falta de credibilidade do uso desses produtos. Então nós incrementamos isso aqui e resolvemos isso aqui. justamente tentando melhorar a instabilidade e aumentar a persistência. Dessa forma, os biolarvicidas de infarmanguinhos foram dimensionados através do desenvolvimento de formulações, diversas formulações, onde o principativo era a partir do processo de fermentação das bactérias anteriormente comentadas, BS e BTI, no caso de BTI, os esporos e os cristais são utilizados, foram utilizados como partículas bioativas e a formulação tem o principal objetivo de proteger essas partículas dentro dessa montagem que é o produto. Então, além de aumentar a persistência, aumentar a especificidade do produto, do princípio ativo, essa formulação também tem a principal função de proteger e manter a integridade desse princípio ativo. Esse processo de fermentação foi todo desenvolvido por farmanguinhos, onde os meios de fermentação são formulações também de cultivo, onde essas cepas bacterianas são cultivadas de forma a se massificar a produção. Então, desde o início, desde a bancada, do processo de bancada, da escala laboratorial, já se pensava, já se trabalhava em função do aumento de escala industrial. Então, todo o desenvolvimento do processo de fermentação e todas as outras etapas de produção subsequentes foram já pensadas no processo industrial, processo de produção industrial. Dando continuidade, após a produção, a obtenção de princípio ativo, o fermentado, ele é concentrado em biomassa e depois transformado em produto. Nesses casos, dessas formulações líquidas, pastosas, pós e granulados, comprimidos hidrossolúveis e microencapsulados, foram todas elas desenvolvidas em função de atender as características tanto do ambiente de aplicação, ou seja, dos criadores particulares de cada uma dessas larvas, tentando aumentar realmente a persistência e proteger cada vez mais esse princípio ativo. Nessa planilha, nesse quadro, a gente pode observar que eu faço uma relação entre a doença, o vetor e o tipo de formulação que foi desenvolvido e ofertado. E o ambiente de aplicação também. Vale a pena comentar, vou voltar aqui um pouquinho, que todo esse trabalho que eu comentei assim rápido, ele foi desenvolvido em escalas de 150 litros no momento da fase piloto, com todo o seu processo de controle, todo o controle de processo e o ambiente também de garantia da qualidade, permeou todo esse processo de produção. E mais à frente, vou mostrar para vocês que nós desenvolvemos também, reproduzimos essas tecnologias até 3.500 litros de fermentação. Ou seja, nós desenvolvemos, fizemos a etapa de piloto de produção e expusemos essa tecnologia à produção industrial de 3.500 litros. Isso foi interessante porque a reprodutibilidade industrial desses processos, desses três produtos, pode ser descrita, elaborada de maneira otimizada e que qualquer tipo de parceiro tecnológico, como eu comentei no segundo slide, onde eu digo que a estratégia da unidade era ofertar tecnologia, justamente pensando nessa oferta de tecnologia, Farmanguinhos, que é um ambiente produtor de medicamentos e que lida com otimização de processo, pensou justamente em ofertar tecnologia já desenvolvida no volume de 3.500 litros, que seria uma escala industrial garantida. Facilitaria, então, a produção desses produtos, dentro das unidades dos parceiros tecnológicos, a quem fosse atender as nossas demandas em função a isso. Então, montamos um relatório técnico informativo para que quando a gente ofertasse a tecnologia, ela já estivesse já, vamos dizer, fácil de entendimento para este momento da apresentação ao parceiro. O parceiro, seja ele qual for, ou quais forem, eles necessitariam de algumas informações técnicas referentes aos rendimentos operacionais, tanto da escala piloto, quanto da escala industrial, para garantir que a credibilidade desse processo estaria, quer dizer, dando credibilidade ao processo de produção dentro da unidade deles, dentro da unidade fabril deles. Então, os produtos desenvolvidos para a oferta foram o comprimido hidrossolúvel, granulados, a base de bacilos turigentes de variedade israelenses, a suspensão concentrada, faltou aqui um pedacinho, ela é aquaflutuante, ela flutua na superfície com bacilos esféricos, uma emulsão concentrada, a base também de bacilos esféricos, anteriormente eu comentei aqui que os ambientes de aplicação estão relacionados aos seus vetores, e o produto em específico, o comprimido hidrossolúvel e os granulados estariam específicos aos reservatórios artificiais, domiciliares e peridomiciliares que nós até conversamos aqui antes com os colegas. E o anófeles estariam em reservatórios naturais. Então, tanto essa avaliação aqui dos resultados quanto a eficácia e eficiência foram desenvolvidos lá em Rondônia com o LACEN de Rondônia. Fizemos um trabalho muito interessante para chegar nessa composição de suspensão aquaflutuante. A ideia inicial era apenas um produto líquido e não aquaflutuante, mas mediante as condições no local nós resolvemos desenvolver essa composição. E a questão do comprimido hidrossolúvel foi justamente uma ideia para que atendêssemos o uso em água tratada e mais futuramente em água de uso humano. E no CULICS que é faciatos nós tivemos a colaboração aqui do AG Magalhães através da doutora Leda Regis e desenvolvemos essa emulsão concentrada que foi testada de forma bem largamente testada em valetas em valas e caixas de esgoto. E a persistência desses produtos foi bem superior ao que já existia no mercado ofertado no mercado. Por esse motivo nós resolvemos então por esses resultados resolvemos então ofertar essa tecnologia e montar este relatório informativo onde Farmanguinhos resolveu aplicar o produto no PDTIS que é um programa de gerenciamento e financiamento e avaliação anual de projetos dentro da Fiocruz e o depósito e manutenção de patentes concedidas foi através do NIT de FAR e da GESTEC esse edital público para oferta de tecnologia atendendo aquela demanda anterior foi feito em 2010 e em 2011 nós tivemos então a transferência de tecnologia iniciada esse aqui é o edital o acordo de cooperação técnica e de licenciamento dando então prosseguimento disso através de um cronograma de transferência de tecnologia entre Farmanguinhos e a BR3 e em 2012 e 2014 nós finalizamos essa transferência técnica essa transferência técnica foi tão interessante que até adequação diária nós fizemos junto com a empresa quer dizer a duas mãos realmente e em 2013 e 2014 nós conseguimos o registro para água potável não de uso humano e a licença do Segem ambas as licenças saíram em 2015 tanto da Anvisa que é do registro e do Segem e em 2016 nós estamos então em processo de comercialização esse é o Dengtec ele recebeu esse nome após a transferência podemos observar aqui aquele comprimido nós estamos aplicando em micro ambientes cada ambiente desse realmente tem pouca quantidade de água então nós desenvolvemos comprimidos de 50 miligramas dimensionados para 50 litros de água a eficácia a persistência aumentou vamos dizer de 25 dias que era o início para 60 dias de permanência com efeito de choque de duas horas apenas duas horas ele é um produto sustentável ele tem seletividade especificidade devido a sua formulação é fácil de aplicação devido a não apresentar sensibilidade a temperaturas superiores vamos dizer até 38 40 graus nós conseguimos manter com tranquilidade esse produto em prateleira e a foto exposição também foi resolvida uma vez que muitos criadores artificiais eles são expostos a radiação solar então até uma proteção solar nós colocamos na formulação desse comprimido ele é seguro como eu comentei anteriormente que ele pode ser utilizado em água tratada e muito prático por ser uma formulação fácil de ser utilizada e não necessitar de equipamentos customizados para sua aplicação alguns impactos interessantes que é um produto 100% brasileiro a OMS como vocês já sabem indica o uso de BTI como biolarvicida e o Dengtec é uma tecnologia inovadora acessível permite massificar o uso de biolarvicida coisa que antigamente não acontecia ele era totalmente descrente quanto a sua eficácia e eficiência previne a proliferação de vetor não erradica previne ele pode impactar como nós estamos vendo sobre a transmissão de Dengue Chikungunya e Zika e gera um bem estar e atende a saúde pública que era um ponto importante do nosso edital obrigada pela atenção aos pesquisadores de farmanguinhos na minha equipe aos parceiros intrainstitucionais tanto de Rondônia quanto aqui do Agil Magalhães a UNITFAR escritório de projetos da Fiocruz de farmanguinhos de ASTEC ao PDTIS e a BR3 na presença do doutor Rodrigo que é o diretor Karen Lopes que é a coordenadora de bioprodutos quem recebeu internalizou a tecnologia e Ruth Verônica muito obrigada Aplausos 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 Aplausos